Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui esse vídeo pra falar sobre o BTV, o B13 né, que já foi lançado há um bom tempo e ainda tem muita gente reclamando sobre esse aparelho falando que ele não funciona, que o sistema não funciona, que há travamentos que simplesmente os canais param de funcionar e nenhum suporte deles respondem pra corrigir o problema isso é uma coisa que muita gente tá reclamando e o suporte deles não conseguem resolver então muita gente que tá adquirindo esse produto, tão perdendo dinheiro e eu tô gravando esse vídeo aqui pra que você pare de perder o seu dinheiro pra que você pare de ser lesado e você investir aí quase R$1.500 no aparelho e ele parar de funcionar em um determinado momento, tá? então eu vou te falar aqui várias informações sobre esse produto inclusive eu quero comparar ele com um aparelho que eu tenho aqui na minha casa que eu utilizo ele 100% de forma vitalícia e que dá pra assistir tudo canais abertos, canais fechados, as plataformas de streams, tudo 100% vitalício e eu não pago nenhum tipo de mensalidade fica até o final do vídeo, vê todas as informações tudo direitinho pra você entender o que é que eu tô falando eu vou trazer aqui a comparação dos dois, tá? que é o BTV e esse aparelho que eu vou falar pra vocês a partir que o vídeo for se desenvolvendo, beleza? então bora pro vídeo então pessoal, o BTV, o B13 é um aparelho muito caro, tá? muitas pessoas compram esse aparelho porque falam que é original, que é homologado pela Anatel que conseguem assistir tudo de forma vitalícia e tudo mais porém na verdade, na prática, isso não funciona, tá? a gente tá aqui na minha tela do computador e eu vou mostrar pra vocês aqui o valor de um BTV B13 pra vocês, tá? como você pode ver aqui na minha tela, alguns sites que, na minha opinião, esses sites aqui nenhum deles é confiável, tá? eu não conheço nenhum desses sites aqui e só que você vê o valor de um B13, ele é R$1.139, fora o frete e fora outras coisas que eles pedem pra você comprar num carrinho, tá? então esse é o valor do produto é em média de R$1.000 a R$1.500 junto com o frete pra você receber na sua casa um aparelho que na prática não funciona tão bem então eu tô nesse site aqui, tá? que eu abri, que é um site que vende o BTV B13 não um site que eu considero tão confiável, porque eu nunca ouvi falar dele, tá? mas se eu colocar aqui o frete, por exemplo, o meu frete você pode ver que o frete pra minha cidade custa em torno aí de R$100 a R$137, tá? então um aparelho bem caro, ou seja, eu vou ter que pagar aí em torno de R$1.300 pra receber esse aparelho na minha casa até então um aparelho bonito, ele é bem robusto, tá? porém tem várias pessoas que falam aqui no YouTube que ele realmente funciona que realmente a vitalícia e tudo mais só que eu acho que essas pessoas elas recebem alguma coisa recebem um aparelho em troca pra falar bem sobre ele porque eu não vi nenhum tipo de comentário negativo, tá? e eu vou trazer aqui a verdade pra vocês esse aparelho, né? ele fala aqui que é um aparelho original, né? que é o TV Box mais potente do mercado que dá pra você assistir 4K inclusive ele dá o aplicativo MyFamily aqui com validade de 2 anos que isso aí é uma mentira porque eu vi em outros sites que a validade do MyFamily é de 1 ano só apenas, tá? tem um processador bom um Android 11 qualquer TV Box tem esse Android hoje em dia Wi-Fi de 2.45 GHz que também tem qualquer TV Box e o suporte de resolução 4K que também tem qualquer outra TV Box e algumas informações técnicas, tá? é o modelo BTV 13, lógico, tá? protocolo IPTV, beleza? ele tem um sistema IPTV, todo mundo sabe que é a Anatel a maior hotel se pronunciou e disse que vai bloquear todas as boxes que utilizam o sistema IPTV, certo? então não adianta de nada você comprar um aparelho aí de quase R$ 1.500 chegar na sua casa, você usar ele durante dois meses e a Anatel ir lá e derrubar o seu sinal então não tem como comprar um aparelho desse tão caro pra não ter tudo funcionando tão bem então não vale tão a pena assim, tá? essa é a minha opinião então vamos lá tem um processador bom aqui conexão USB, conectividade com Wi-Fi e tudo mais sistema operacional do Android 11 reprodução de vídeo 4K, né? utilizando o sistema IPTV mais uma vez na minha opinião, eu não considero tão bom assim o sistema IPTV, tá? eu considero melhor o sistema P2P mas aí vai dar opinião de cada um porém eu vou estar analisando esse BTV 13 aqui com outro aparelho que eu tenho aqui na minha casa e que eu faço uso dele já tem mais de 3 meses e nunca caiu o sinal, tá? que é o TVL eu tô com a página do TVL aqui aberta, tá? inclusive eu vou estar deixando aqui na descrição o site oficial dele pra vocês estarem entrando em contato com o pessoal do suporte lá terá suas dúvidas e também ter todas as informações desse produto o TVL é um produto aí bem mais barato que o BTV e tem todas as funcionalidades que o BTV tem e funcionando muito bem, tá? como você pode ver ele fala aqui que o TVL é um produto 100% vitalício e realmente é vitalício, tá? eu vou estar mostrando pra vocês e você pode ver que ele fala aqui que vai ter todos os canais abertos, fechados pacote de preview tudo de forma vitalícia tá? você pode estar assistindo aí todos os conteúdos da Netflix da Globo da Prime Video Disney Plus enfim tudo de forma vitalícia, beleza? e como você pode ver aqui abaixo, tá? ele utiliza um aplicativo P2P com antitravamento e sem data de vencimento, tá? provando que é vitalício essa daqui que você tá vendo é a plataforma do TVL, tá? que você utiliza pra assistir e você pode ver aqui abaixo que tem o vencimento sem limite, tá? provando que ele é 100% vitalício se você tá com dúvida, cara eu já gravei um vídeo sobre o TVL mostrando que ele realmente é vitalício, tá? se você vir aqui no YouTube, por exemplo e você digitar aqui TVL TV Box você vai ver que o meu vídeo tá aqui na primeira posição e você pode estar assistindo ele, tá? é só você ver aqui que no meu vídeo eu falo sobre o TVL e mostro todas as funcionalidades dos canais, tá? mostro tudo o que tem dentro aqui do TVL basta você ir lá no YouTube e assistir esse vídeo e eu também vou estar deixando ele aqui na descrição, beleza? você pode ver aqui eu mostro aqui que ele é vitalício também é só você ir na descrição que você vai estar vendo esse mesmo vídeo aqui, beleza? então vamos lá o sistema operacional do TVL também é o Android 11, tá? é as configurações também normais de qualquer TV Box inclusive ele tem aqui mais de 27 mil filmes e séries disponíveis na plataforma do TVL com mais de 500 novelas e mais de 4 mil canais abertos e fechados pra você ter acesso tudo de forma vitalícia e por que eu estou rindo falando isso? porque realmente é de forma vitalícia eu já testei esse produto eu tenho ele aqui na minha casa eu vou estar mostrando pra vocês e realmente vale muito a pena você fazer o investimento no TVL, tá? é muito mais barato comparado ao BTV que é um produto bem mais caro quase 1.500 reais e não funciona tão bem certo? e eu vou estar provando isso pra vocês aqui agora, tá? eles também tem filmes e séries em 4K você pode assistir aí os canais de futebol tranquilamente que não vai travar porque eles tem um sistema de travamento tem conteúdo adulto também pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo e na configuração aqui do TVL tem um sistema operacional Android 11 como eu falei sistema P2P antitravamento que é o melhor sistema que existe na atualidade filmes e séries atualizados Wi-Fi de 4 de 2.4 de 5 GHz aplicativo sem vencimento como eu acabei de mostrar pra vocês e também tem aqui as 4 opções de resolução SD, HD, Full HD e 4K que vai baseado aí na sua internet quando você comprar o seu aparelho ele vem aí o aparelho TVL obviamente o cabo HDMI controle remoto e a fonte de energia então é um aparelho muito melhor que o BTV13 se você vir aqui na internet e você buscar sobre o BTV13 você vai ver que é um aparelho muito caro além de ser muito caro as outras coisas que você tem que comprar pra ele também são caríssimas por exemplo esse controle aqui remoto original do BTVCast ele custaria em torno de 230 reais então é um produto muito caro imagina se o seu controle dá problema você vai ter que comprar gastar mais 230 reais para ter acesso ao controle do BTV13 e outra coisa também se você vir aqui no Reclama Aqui e pesquisar sobre o BTVbox que é o BTV13 e outros também que eles tem no mercado você pode ver que tem várias pessoas reclamando essa pessoa aqui disse que o aparelho está travando comprou o BTV11 um dos aparelhos melhores segundo a empresa e o mesmo trava muito você entra em mudar com suporte e ninguém responde ninguém aparece outra pessoa aqui disse que não não fizeram a devolução do aparelho no prazo previsto por enganação tem várias pessoas falando aqui TVbox sem sinal o TVbox BTV está sem sinal desde a sexta-feira faz dois dias que essa pessoa colocou aqui no Reclama Aqui ficou carregando mas não entra no canal no final aparece uma mensagem sem sinal o controle BTV Stick outra pessoa está reclamando que ele possui o BTV Stick e o meu controle remoto danificou e não há como consertar entrei em contato com o site oficial e eles não responderam então são várias reclamações aqui de diversos clientes são mais de 392 reclamações do BTV que as pessoas têm que são reclamações reais de que o aparelho não funciona também para um aparelho que custa a imitabilidade de 500 reais praticamente então realmente não vale a pena você comprar esse aparelho em contrapartida o TVL é bem mais barato tá um aparelho TVL custa aqui 497 reais você pode dividir esse valor aqui em 12 vezes de 49,90 tá tranquilamente para você que tá adquirindo em um TVbox ao invés de você pagar 1.500 e você também tem a oportunidade aí de comprar mais box e ter um desconto aí especial e também tem aí 7 dias de garantia incondicional ou seja sim 7 dias o seu aparelho parar de funcionar se não gostar você tem total direito de pedir seu dinheiro de volta fora esse TVL tem 3 aplicativos o aplicativo do TVL para você estar assistindo os canais abertos e fechados tem o cinefilms para você estar assistindo filmes e séries sempre atualizados e também tem o TVL backup ou seja para você assistir quando o seu aplicativo do TVL principal não estiver funcionando tiver com alguma atualização e tudo mais então você tem lá esse aplicativo TVL backup para você não ficar sem assistir de forma alguma então para você estar assistindo esse site aqui do TVL oficial está aqui na descrição do vídeo basta você clicar que você vai ser redirecionado para essa tela e você pode ver que aqui abaixo tem esse botãozinho aqui do WhatsApp que é para você falar diretamente com o setor de vendas a mesma pessoa que eu falei para comprar o meu aparelho certo? ou você pode clicar aqui nesse botão aqui chame no WhatsApp que você vai entrar em contato com o suporte eles vão tirar todas as suas dúvidas e você pode comprar por lá que a forma mais segura de você fazer isso então realmente comparando aqui os dois aparelhos o TVL é muito melhor e muito mais em conta para você que quer assistir canais e filmes animes, desenhos e séries tudo de forma vitalícia sem travamento com o sistema que funciona muito melhor que esse BTV custa aí quase 1.500 reais então vou estar mostrando para vocês agora o meu aparelho aqui como prova que eu realmente tenho ele que eu não estou mentindo eu estou salvando aí o dinheiro de vocês para não investir num aparelho de 1.500 reais e não funcionar de forma alguma então estou com o meu aparelho aqui do TVL esse aqui que vocês estão vendo vem o cabozinho de fonte tudo mais esse é o aparelho TVL TV Box normal ele vem nessa caixa aqui com todos os componentes e tudo mais o controle que é um controle bem barato por sinal e que funciona em qualquer box então realmente é um aparelho que vale a pena você fazer o investimento dele e você que está acessando essa página aqui você pode entrar em contato lá no suporte como eu te ensinei aqui agora você vir aqui no WhatsApp e chamar o setor de vendas para fazer a sua compra e se você quiser ver todos os funcionamentos dos canais eu também já tenho um vídeo mostrando aí o funcionamento dos canais abertos fechados firmes e séries essa página aqui eu vou estar deixando na descrição para você também você vai cair nessa página aqui também tem os links de pagamento o contato para o suporte caso você queira falar com eles e comprar através do setor de vendas lá no TVL e você dá o play aqui nesse vídeo que eu mostro todo o funcionamento dos canais eu vou estar mostrando aqui para vocês eu mostro aqui todo o funcionamento dos canais em tempo real eu mostro aqui o funcionamento eu mostro que realmente funciona e que realmente vale a pena você fazer esse investimento então para você que está interessado em adquirir o TVL vou estar deixando o link aqui na descrição lá nos comentários fixados também toma cuidado aí com algumas pessoas que falam no YouTube sobre o TVL tem muitas pessoas que passam informações erradas então toma bastante cuidado para que você não compre de forma errada tenha prejuízo aí para você no seu bolso principalmente e também dê uma dor de cabeça também lá no suporte do TVL porque eles não vão ter culpa de nada então se você quiser comprar clica aqui nesse site que eu deixei na descrição chama os pessoal do suporte do setor de vendas lá no WhatsApp e você pode fazer a sua compra aí de forma segura beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários aqui que eu vou estar respondendo todo mundo eu vou ficando por aqui até a próxima e fui!